Olá galera, Rafaque fazendo mais uma gameplay de Batman Arkham Origins aqui no canal galera e vamos embora, vocês viram no último episódio batemos nos lades e agora o Anarquia estava falando, falando, falando e esse cidadão aqui de máscara de Anarquia estava me chamando e maravilha, pelo visto, eu consegui alguma coisa, agora se há algo positivo ou não, isso aí eu não sei, que droga pelo que dá pra ver eu tô meio enrascado agora aqui vamos ver se eu consigo chegar lá na bagaça né mano é lá ó pô, é mó longe hein mano pô, sério que é lá? é bem longe hein cara policiais vixi mano eu não sou amigo vem cá, vem cá, vem cá, vocês vocês vão tomar muito soco na cara mano vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois uuuuuh foi vamos ver se eu consigo desarmar logo essa desgraceira aqui foi acho que foi ae meu garoto ae meu garoto entendo este sujeito, o anarquia, mencionou três bombas e isso significa que faltam duas preciso encontrá-los certamente o fará senhor ae ae tá bom, investiguem eu coloquei três bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham porém, ao contrário daqueles que combato, eu acredito em escolha por isso, você pode escolher deixar ou impedir que elas escolham definir como objetivo simbora vou ter que passar pela ponte vou ter que passar pela ponte para chegar em algum lugar ah, mas que droga oh, batman jesus christ, batman você é burro, valdirene vamos ver se eu consigo passar pela ponte sem sem pisar em lugar nenhum porque eu sei que é um dos achievements vamo jovem, vamo ae mano, demorou pra caraca hein tio aqui ó eu adoro essas coisas acho que eu vou conseguir passar pela ponte ae ta vendo conseguiu um achievement oi oi a gente quer acabar com eles pra calar eles, senão a gente nunca vai ser livre ae ae oi ae Mentira, que o negócio da anarquia é aqui, mano. Caraca, Batman, tá fazendo merda, mano. Nossa, pior que é mesmo. Vou ter que voltar tudo pela ponte, mano. Ainda bem que tem tempo pra caraca, né, velho. Run, Batman, run. Run, Frost. Maravilha, tamo terminando a ponte. O bagulho da anarquia tá lá na frente. Querendo ou não, ainda tá longe pra cascalho, meu irmão. Vamos embora. Acho engraçado esse negócio do Batman, velho. Pelo Batman ser um cara desconhecido, né, mano. Acho isso muito legal, velho. Bom, vou ter só o tempo de quebrar a cara dos caras, hein, mano. Ó, é lá, ó. Vamos lá. Toma, vai tomando que é de graça, meu jovem. Toma. Eu vou lutar com todos mesmo, mano. Acabou agora? Nossa senhora, mano. Destrua, Batman. Vamos acabar com a anarquia miserável. Anarquia miserável. Beleza, procurada. Eu coloquei três bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte, engorda. Definir como meta. Tá bom, deu pra ver que tá lá do outro lado da ponte. Provavelmente eu vou acabar voltando aqui pra cá, né, mano. Nossa, nem sei o que aconteceu aqui. Ah, tá. Eu conheci um lugar novo. Não é não. Ah não, é que eu subi de level, mano. Vamos subir de level. Vamos subir de level. Sobe de level. Aqui ganhei uma bagaça nova. Maravilha, mas por enquanto eu vou aqui. Vamos embora. Eu vou pegar... Vou pegar esse aqui mesmo, mano. Que eu falei balístico e depois agora... É só aqui depois, mano. Só nos... Nos itens. Tá, é pra cá mesmo, né, mano. Caraca, é longe, hein. É longe. A anarquia miserável fica jogando pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Isso é muita menteira. Isso aqui, mano. Simbora. Vamos subir de level um pouco, né, mano. A gente só sobe de level a hora que a gente bate nos caras, então. Simbora, né, mano. Batman voa mais do que o Batman, velho. Ó isso. Isso vai te ensinar. Parece uma brisca de mim. Uh! Pau! Nossa, na coluna, mano. Esse, no mínimo, não anda mais. No mínimo. Vigilante lendário. Vigilante lendário. Vigilante lendário. Tem gente pra caraca aqui nesse lugar aqui, hein. Ai, anarquia miserável. Ai, anarquia miserável. Olha ele lá, ó. Chegamos. Oi. Lá vai ele jogar a gente pro outro lado da ponte, quer ver? Quanto você aposta, meu irmão? Jogou ou não jogou? É. Ih, nem é, mano. Agora é desse lado aqui, mano. Maravilha, então, cara. Ih, moleque. Nem vou lutar, não, mano. Estou em missão, gente. Não posso perder tempo com vocês, meus amigos. Talvez um outro momento, talvez. Como caso, deve ter armado uma estação retrocessora. Ela terá a aparência de uma parabólica. E deve estar em um telhado. Ela deve estar em um telhado. Caraca, pra variar, tá mais longe do que, né. A gente poderia chegar numa boa. Eu cheguei em um telhado aqui, ó. Mentira, olha os caras lá embaixo, ó. Pau! Vamos bater em todo mundo. Você que vem atrás de mim. Você, você e você também. Para de correr atrás dos bagulho. Vamos todo mundo tomando porrada, mano. Você que me deu porrada. Você, você e você também. Nossa, mano. O Batman até... Caraca, meu irmão. Nossa, mano. Nossa. Que da hora esse, mano. Que muito louco, velho. Tchau, Anarquia. Quer um abraço, meu querido. Opa! Tribunal. Eu coloquei três bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte. Pô, sério que o tribunal aí é lá do outro lado dos infernos, lá, mano. Caraca, Anarquia. Você é muito chato, cara. Então tá bom. Vamos embora, né, mano. A Anarquia tá enchendo tanto saco que eu vou cair na dele e vou atrás dele, mano. Caraca, e o mapa é grande. Caraca, e o mapa é grande, hein, mano. Ah, não. Acabou com o meu voa. Com o meu voa. Acabou com o meu voador. Seu miserável. Vamos embora, mano. E eu volto quando eu chegar lá perto, né, mano. Vocês já estão cansados de me ver voar nesse episódio, né, mano. Beleza, galera. Estamos terminando o La Puente, né, mano. Então é o que importa. Terminar a ponte. Maravilha maravilhosa, né, mano. Isso aqui parece tanto com a torre do... Do Strange. Será que não é a torre do Strange? Parece muito com ela, cara. Eu acho que é. Não é por nada, não. Mas eu precinto que seja. Maratona aérea. Meu jovem. Finalmente eu cheguei nisso. Demorou pra caraca, meu irmão. Pô, por que que eu não consigo subir aqui nesse prédio, mardito? Não. Vamos embora lá pro tribunal. Vai, mano. Park Row. Ó, essa é a igreja, mano. Eu conheço esse lugar aqui, velho. Cheguei. É aqui a entrada? Não. Com certeza a entrada é ali. Aqui a entrada, ó. Vai que vocês vão precisar de muita coisa pra tentar alguma coisa comigo, hein, mano. Não acredito que o cara comentou isso, cara. Quem é esse prego? Esse cara só pode estar de brincadeira comigo, mano. Nossa senhora. Eu nunca dei tanta porrada na minha vida, mano. Só faltou você. Onde você vai? Vem aqui. Maravilha, é aqui, então. No tribunal. A gente encontrou duas caras no tribunal uma vez, né? Claro, tá trancado, né, mano? Tem que ir pelas portas de lo fundo. Maravilha, destruí. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Nem me avisou. Pô, vocês resolveram lutar num lugar ruim pra caraca, hein, mano. Um lugar ruim pra caramba, meu irmão. E aí, vem, vem. Nossa, mano. Adoro quando ele dá esse último golpe, velho. É muito da hora. Ah, com certeza a entrada é aqui. Agora, o que é isso? Ah, tá. É a caixa. É aqui. Vamos embora, mano. Já vou fazer... Por que querendo ou não? O Anarquia tá querendo tomar um soco. Uma chapuletada do Bartemã, mano. E eu vou... Eu vou... Eu vou atrás. É, ó lá. Deu pra ver que tem gente pra caramba. O Anarquia parece um cara conhecido. Mas ele não tava no City, nem no... No Asylum. Acho que ele foi pro Arqueiro Verde mesmo. Eu não trabalho com criminosos. Você precisa se entregar. Quer saber? Eu posso até me entregar se você quiser a mesma coisa. Mas você não se considera um criminoso, não é? A roupa, os aparelhos, a ideia de autoridade. Você é só outro menino rico, se redimido pelos impostos que não pagam. Que pena. Ele é outro contrário. Vai precisar de mais do que isso pra conseguir alguma coisa comigo, meu irmão. Caraca, o jogo deu uma acelerada do mal aqui, hein, mano. Ah, eu apertei triângulo, mano. Caraca, o jogo deu uma acelerada do mal aqui, né? Uh! Pau! Foi! Cadê você, Anarquia? Ainda não é a Anarquia. O próprio Anarquia bateu nos amigos dele, mano. Ele soltou uma bomba nos caras, mano. Olha lá, soltou outra bomba. E outra. Sai fora, meu irmão. Anarquia, você vai tomar muito soco na sua cara, meu irmão. Ui, foi o Anarquia. Olá. O Anarquia? Quem é o Anarquia? Ele é o Robin? Quem é o Anarquia, afinal de contas? É o Robin? Não sei se é o Robin. Mais detalhes. Bom, todos os bagulhos foram pro saco. Anarquia concluída. Subi de leves, mano. Simbora, eu falei pra vocês que eu ia subir aqui de level e é o que eu vou fazer right now. Aqui, ó. Baturang aumenta o dano causado pelo Baturang. Melhora todos os Baturangs. Permite detonar remotamente uma a uma as cargas. Ah, não serve muito isso aqui, não. Aprenda duas novas técnicas de golpe em corda. Golpe em corda-bomba e golpe de cabo. Ah, esse é legal, velho. Olha lá, tem até o bagulho mostrando. De baixo pra cima. É muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Só desbloqueou uma melhoria no Wayne. Caraca, quanta bomba aqui, hein? Menino era explosivo, hein? Simbora, né, velho? Já deu o que tinha que dar com a anarquia. Let's go. Mas beleza, então, galera. Ficamos por aqui esse episódio. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe e coloque seus vídeos nos favoritos. se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para ter a continuação de Batman, Arkham Origins e todas as outras sagas que rolam aqui no canal. E vejo você numa próxima. Um abraço. Fui!